Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, Thiago Freitas foi mafiado no São João de Campina Grande Cantor foi retirado da grade horas antes da apresentação E só ficou sabendo através de seus seguidores e caso tomar grandes repercussões nas redes sociais Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de volta ao sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu estou postando um vídeo aqui no nosso perfil Pois é rapaziada, nessa vez vamos falar do cantor de forró, Thiago Freitas Ele que sem sombras e dúvidas é uma das revelações do segmento deste ano de 2024 O que acontece? Nessa última quarta-feira 19, ele iria cantar no São João de Campina Grande pela primeira vez Ou seja, a realização de um sonho Porém, este sonho se tornou um pesadelo O cantor, horas antes da apresentação, foi retirado da grade E aí, ele acabou fazendo um desabafo Mas antes mesmo dele fazer este desabafo Algumas pessoas da cidade de Campina Grande viram o seu ônibus saindo do Parque do Povo Ali onde acontece o evento, foi lá, filmou e tudo mais Esse caso tomou uma grande repercussão E no lugar de Thiago Freitas, quem se apresentou foi o Alas Arraes E logo após tudo isso acontecer, o Alas Arraes também acabou falando sobre esse assunto Veja só Aí, ô ônibus do menino, a gente se embora Parabéns Campina Grande Galera, estou passando aqui para falar com vocês um assunto sério, bem rápido Estou recebendo aqui uma enxurrada de mensagens A galera perguntando se foi cancelado o meu show Se eu não vou cantar mais Meu horário certo era às 10, isso está em contrato, às 22 horas Posso mostrar a vocês tudo certo Passei som, estou com a minha equipe aqui Estou aqui no hotel em Campina Grande, inclusive E gente, recebi agora essas mensagens da galera no direct Perguntando por que meu show foi cancelado E eu não fui notificado que meu show foi cancelado Entendeu? Para mim está tudo certo Eu vou, eu vou para lá, para o Parque do Povo Para chegar no meu horário, que foi marcado às 10 horas Para estar em contrato e tudo mais, eu não estou entendendo Eu estou aqui sem acreditar no que está acontecendo real Gente, eu estou sendo notificado agora desse negócio Eu não estou sabendo, eu estou recebendo muito direct aqui Porque para mim o meu show estava tudo certo Está em contrato, às 22 horas Tudo, tudo certo Tudo, tudo certo Entendeu? Não tinha esse negócio de 20 horas Posso mostrar o contrato a vocês aqui Peço perdão à galera que está recebendo essas Essas fake news aí, que eu não estou entendendo até agora Quando eu fui notificado pelo evento Estou entendendo O meu horário foi de 22 horas 22 horas Estava muito feliz Estou aqui sem acreditar no que está acontecendo Porque isso para mim é a realização de um sonho Era a realização de um sonho Cantar no maior São João do mundo Estar aqui em Campina Grande com a galera Estou aqui desde ontem, velho Desde ontem, cheguei aqui cedo Estou hoje aqui na correria Na correria grande do São João Hoje passei o dia fazendo rádio, fazendo televisão Divulgando meu trabalho para vocês Ônibus do Thiago Freitas aqui Van de apoio, certo Estamos atrás do palco do maior São João do mundo No horário previsto Daniel, abre o horário aí, por favor 9h30 Horário nosso previsto para tocar às 10 horas Estamos aqui comprando o combinado, certo Ônibus da banda lá Estamos aqui entrando atrás do palco Beleza? Fala, Mário Daniel da banda Vamos aqui Ó, gente, estou aqui com o combinado 10 horas Porque a palavra de homem é uma só Uma só Eu estou aqui, o papo está aqui atrás Não vou me apresentar para a galera do Campina Grande Mas em breve eu estou aqui, se Deus quiser, viu? Um beijão e obrigado por todas as mensagens Estamos juntos sempre Lá de cima está vendo tudo, ok? E outra gente, ó Só para deixar claro O Ala já não tem nada a ver com isso O cara é um artista igual a mim Ele está trabalhando Não tem culpa de nada Beleza? Inclusive, eu sou muito fã do cara Não tem nada a ver com o meter rei com o cara aí não Tá bom? Mas obrigado pelas mensagens E pela força da galera aí Mas só para deixar bem claro Beijão, Jéssica Um abraço, meu fé em Deus Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Tiago Freitas Aparentemente bastante triste Com a situação que aconteceu com ele Porque, velho É um sonho que você tem, né? E durante o dia Ele tinha postado em suas redes sociais Que estava realizando um sonho De cantar num sonho de Campina Grande Postou vídeos E horas antes Você ficar sabendo E além do mais Através de seus seguidores Com certeza É algo que abala o seu emocional E logo após tudo isso Durante o final da apresentação O Alas Arraes acabou falando Sobre esse assunto Onde segundo mesmo Ele não teve culpa Reforçando aquilo que Tiago Freitas Também acabou falando Que o Alas Arraes não teve culpa Eles são amigos, etc Veja só Não vou mostrar as imagens Vou só mostrar o áudio Devido aos direitos autorais da live Hoje não foi fácil Hoje foi um dos maiores desafios Da minha carreira Por conta de alguns contratempos Que aconteceram Que eu não tenho culpa Quero deixar bem claro Queria eu ter culpa Porque se eu tivesse culpa Porque eu estava muito bem Muito forte Mas eu não tenho culpa Então eu só vim aqui Fazer o meu trabalho Mostrar o meu trabalho Assim como todo mundo Então que Deus abençoe A vida de cada um de vocês E ano que vem Estaremos juntos novamente Se Deus assim nos permitir Dá um gritinho pra mim aí Campina Grande Pois é rapaziada Como vocês viram aí Foi isso que aconteceu E lembrar que a cantora Solange Almeida Já tinha falado Sobre essa suposta Máfia que existe No São João de Campina Grande Dentro do forró Mas enfim O que vocês acharam Disso aí Que fizeram com o Thiago Freitas Fique aqui embaixo Nos comentários Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Que você nasceu até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até o que é momento E aí E aí Obrigado.